Rapaz, falar em dentes lindos, deixa eu ver como é que tá o doutor Fábio. Doutor Fábio parece que regressa hoje, né? De merecidas, merecido descanso no Natal e no Ano Novo, né doutor Fábio? Viajou com a família e eu acho que a partir do dia 5 ele já tá de pé lá no Billser Center, né? Fazendo com que o seu sorrido fique muito lindo com a sua odontologia avançada, esteticamente falando. Olha os telefones aí, ó. Você vai ver os telefones, você falar com a nossa amiga Aurélia. Ah, tá aí, ó. É 3303-9907-3303-9907-9150-9898, ó. Eu acho que ele foi passar lá o Natal, o Ano Novo, mas cada vez mais se reciclando, né doutor Fábio? Eita, caba, bom. Deixa eu ver aqui. Ei, boa tarde. Dá um alô aqui para a Forquilha, Clayton Collins. Forquilha, né não? Que legal, cara, que legal. Cadê a nossa SS elétrica? Aquela promoção do nosso amigo Edilson, ó. Edilson, quer lhe ver lá na feijoada do Zumbi, né Edilson? Adquira suas camisas, vamos lá nos abraçar pelo sucesso que você tá fazendo aqui na Difusora e vai continuar fazendo, né? Vamos prorroguer esse contrato aí. Tá vendo, Edilson? Olha aí, ó. Olha a promoção do Edilson aí, ó. Ó, deixa eu ver aqui, ó. Serviços residenciais e empresariais, cerca elétrica industrial, alarme monitorado. Olha aí, ó. Acesso remoto, concertina, contrato com condomínio. Nós aí estamos todos os cartões, né não? Olha aí, ó. Projetos elétricos, olha aí. Tudo com o meu amigo Edilson, que tem os telefones aí pra você ligar. 3304-9498, o telefone convencional. E o 88747146. Elétrica e serviço eletrônico, segurança é uma coisa importante, né Edilson, né não? Muito legal. Olha aí, eu quero abrir só um parêntese, produção. Eu quero que você me envie esse link. Para ontem, o meu amigo Eduardo, que há muitos e muitos anos dirigia a ADECOM. É uma administradora de condomínio, né? Ele faleceu ontem, aos 76 anos de idade. O meu amigo Eduardo, ele dava assistência a vários condomínios do Maranhão, inclusive o nosso, o Vina Delmar, que tem como síndica a minha querida e amada conterrânea, a Nádia Carvalho, né? Que está fazendo um trabalho maravilhoso, né não? E Jesus o chamou ontem, né? E o velório aconteceu na Pax União e às 10 horas hoje seguiu para a sua morada eterna. Quero levar o meu sincero preso, a Mizar Rose, a sua esposa e todos os funcionários da ADECOM que tinham no Eduardo um exemplo de trabalho, um exemplo de dedicação, um exemplo de amor e carinho aquilo que faz, tá bom? Teve uma passagem muito linda como tenente lá da Aeronáutica no CLA em Alcântara, tá? Que Deus realmente chegue ao seu lado, meu amigo Eduardo. Gente muito boa, Eduardo, tá bom? Ok. Vitor da Vila Palmeira, né? Olha aí, rapaz, que legal, né não? Olha, fala aí em pessoas que se foram. O meu amigo poeta Carlos Alberto, da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, ele nos enviou aí uma nota de agradecimento, né? da família da deputada Cleide, né não? E a deputada Cleide com o filho Jorge e Geórgia, né não? Para as pessoas que lá estiverem em Caxias naquele momento de muita dor, né não? E acima de tudo tem aí também a missa de sétimo dia. A nota, vamos ler essa nota, por gentileza? Só um pouquinho, vamos lá. Olha aí. A doutora Cleide Cotinho, os filhos, Geórgia e Geórgia, a Nora Juliane, os netos agradecem em nome dos familiares Barroso e Cotinho, o carinho, a constenação e as lindas homenagens que os caxienses e todos os maranhenses da nossa região prestaram ao seu querido marido, pai e irmão, tio, cunhado, empresário, médico e deputado Humberto Cotinho. Queremos ressaltar o profissionalismo e a dedicação da Polícia Militar do Maranhão, do Corpo de Bombeiro do Maranhão, a Guarda Civil de Caxias, os profissionais do SAMU e os agentes de trânsito de Caxias, além da imprensa e de todos que fizeram do dia 2 de janeiro, um dia histórico que jamais será esquecido. Agradecemos também a todos os nossos colaboradores, principalmente os funcionários da Santa Casa, Casa de Saúde, da FACEMA, CEFA, da TV Sinal Verde, da Fazenda Santa Clara e todos que durante décadas conviveram com o nosso amado Humberto. Queremos agradecer ao nosso querido amigo Flávio Dino, que mais que o governador nos honrou com sua amizade, emoção e presença e que proferiu palavras que calaram profundamente em nossos corações. Em nome de Flávio, queremos agradecer a todos os políticos e o regionário que estiveram presentes na cerimônia Fúnebic e mandaram mensagem de condolência, solidariedade e conforto. O povo de Caxias e de todo o Maranhão será sempre o povo que Humberto amou e trabalhou a favor. Jamais esqueceremos a manifestação dessa última terça-feira. Temos certeza que de hoje, de onde o Humberto estiver, estará feliz com as emocionantes demonstrações de carinho Cleide Barroso Coutinho. E tem o dia da missa de sétimo dia, produção, que vai acontecer, logicamente, na cidade de Caxias, não é não? A cidade de Caxias, que é conhecida como a nossa princesa do sertão, um berço de poeta e dia escritório. Está aí a missa de sétimo dia, né? A missa de sétimo dia, que vai ser realizada no próximo dia 7 de janeiro, domingo, às 10 da manhã, no Santuário São Francisco, localizado a 50 quilômetros de Caxias, na estrada MA 127 Caxias, São João do Sote. Desde já agradece a presença de todos esse ato de fé e piedade cristã, Cleide Barroso Coutinho, não é não?